Olá, e sejam bem-vindos ao Atec PT. Hoje vamos apresentar um vídeo que conta a história de um inventor esquecido. Ele é um dos maiores gênios que o mundo já conheceu. Esta é a trágica história de Nikola Tesla. Ele conheceu a glória antes de experimentar uma verdadeira descida ao inferno. Como isso é possível, você dirá. Sua morte até ilustra a vida atormentada deste grande gênio. Ele morreu sozinho e quase arruinado em seu quarto de hotel New York em 7 de janeiro de 1943. E no entanto, assistir TV ou acender a luz é possível em parte por causa de suas invenções. Mas como poderia tal inventor encontrar tal destino? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Quem era Nikola Tesla realmente? Este inventor nasceu em 10 de julho de 1856, em uma pequena cidade chamada Smiljan, localizada no Império Austríaco, na atual Croácia. Já durante sua infância, era dono de uma grande imaginação e uma paixão pelas inovações. Ele poderia desenhar planos em sua mente sem passar pelos desenhos. Apaixonado por engenharia, foi bolsista da Universidade Técnica de Graz, na Áustria. Ele era especialmente conhecido por seu amor implacável pelo trabalho. Mas como a história de sua vida, esse sucesso não durou muito. Muitos problemas o levaram a abandonar a escola. E no entanto, tudo ocorreu bem. Em seu primeiro ano, Tesla nunca perdeu uma hora de aula. Ele tirou as notas mais altas possíveis e passou em nove exames. O reitor da faculdade de tecnologia orgulhosamente decidiu enviar uma carta ao seu pai. Elogiando Tesla, descreveu-o como uma estrela de primeira grandeza. Quando Tesla voltou para casa no final do ano letivo, teve uma decepção. Seus pais não se entusiasmaram por suas proezas acadêmicas. Eles se preocupavam muito mais com a saúde dele. Na verdade, Tesla teve um ritmo de vida acelerado durante o ano letivo. Ele acordava às três da manhã e não ia para a cama antes das onze da noite. E isso sem um momento de descanso ou diversão. Mas mesmo assim, ele foi capaz de lidar com isso. Mas as coisas vão piorar por volta de 1877. Tesla discorda de seu professor de física durante uma demonstração da máquina Grammy. Convencido de que está certo, Tesla abandonou seus planos de se tornar professor e ingressou na faculdade de engenharia. Ele então supostamente discutiu com um colega de classe alemão. Ele teria ridicularizado Tesla por sua dedicação acadêmica. Depois disso, Tesla começou a se associar com outros alunos. Ele começou a sair à noite e gradualmente se perdeu no mundo do dominó e do xadrez. Nestas aventuras, ele até se tornou um jogador de bilhar muito bom. Tinha um gosto por cartas e jogos de azar. Tanto que se tornou uma obsessão. Infelizmente, no primeiro semestre do terceiro ano, não apareceu mais nas aulas, perdendo sua bolsa de estudos. Ele tentou conseguir uma nova, mas já era tarde demais. Viajou depois pela Europa antes de desembarcar em uma companhia telefônica como eletricista. Esta aventura lhe permitiu começar a desenhar a sua maior invenção. Esta é a produção de corrente alternada. Naquela época, a corrente contínua ainda dominava o mundo da eletricidade. E um nome conhecido já tinha muitas filiais nos Estados Unidos e na Europa. É o americano Thomas Edison, famoso inventor da lâmpada, entre outros. Permitiu que muitas casas se iluminassem com corrente contínua. É o encontro entre Nikola Tesla e Thomas Edison que mudará completamente o mundo. Mas como duas pessoas, uma na Europa e outra na América, poderiam alcançar tal resultado? Tudo começou quando Nikola Tesla se juntou a uma subsidiária da empresa de eletricidade de Thomas Edison em Paris, responsável pela instalação de iluminação. Mas muito rapidamente, ele ainda se distinguiu por seus talentos. A empresa lhe ofereceu outro emprego antes de mandá-lo para a América em 1884. Lá, ele teve oportunidade de trabalhar na Edison Machine Works, em Nova York. Como sempre, em seus primeiros dias, Tesla causou uma forte impressão em seu chefe, Thomas Edison. Mas o confronto entre os dois homens ocorreu muito rapidamente. A causa estava na forma de produzir e distribuir eletricidade. Edison defendia a corrente contínua. Tesla, a corrente alternada. Mas antes de prosseguir, devemos ver a diferença entre esses dois tipos de corrente. Esta é a razão da discórdia entre esses dois homens. Os dois tipos de corrente diferem tanto em seu modo de produção, quanto em seu modo de distribuição. A corrente contínua é um fluxo de elétrons que sempre vai em uma direção. Ela vai de um terminal negativo para um terminal positivo. A corrente alternada é um fluxo de elétrons que pode fluir de uma direção para outra. Mas isso não é tudo, porque a produção desses tipos de eletricidade não é a mesma. Para a corrente contínua, são usados geradores eletroquímicos. São as baterias e células que você tem em casa. Para a corrente alternada, é usado um alternador equipado com um rotor. Quanto maior a velocidade de rotação do rotor, melhor a frequência de corrente é obtida. Mas voltemos agora a este duelo dos gênios. Tesla deixou a empresa de Edison após seu desacordo. Ele montou um negócio de corrente alternada. Mas poucas pessoas estavam interessadas em sua invenção. Seu projeto rapidamente caiu no esquecimento. Mas em 1887, ele inventou um motor que funcionava em corrente alternada. Um investidor encontra interesse em seu projeto. Este é George Westinghouse, que imediatamente entra em contato com Tesla. Os dois homens finalmente poderiam competir com a corrente contínua de Edison. Mas este não disse sua última palavra. Lançando uma campanha de difamação contra a corrente alternada. Seu argumento estava nas propriedades deste último. Com uma tensão acima de 220 volts, a corrente alternada é considerada mortal. Aliás, você sabia que Edison financiou a cadeira elétrica? Seu objetivo era mostrar que a corrente alternada é muito perigosa. Mas tudo isso não desanimou Westinghouse e Tesla. Após a Feira Mundial de 1893, eles receberam o contrato para iluminar Buffalo em Nova York. Eles venceram seus rivais Edison e sua corrente contínua. Mas como sempre, por trás de um sucesso, muitas vezes se esconde uma grande decepção. Westinghouse informa Tesla das dívidas da empresa, uma soma que chegava a mais de 10 milhões de dólares. Para resolver este problema, Tesla rompe o contrato, renunciando a recuperar os 12 milhões de dólares de royalties que deveria receber. Isso foi um gesto de agradecimento ao Westinghouse. A empresa foi salva. Tesla recebeu 216 mil dólares por todos os direitos. Ele parece estar subindo de novo. Mas então por que a menção de um fim trágico? Bem, o último capítulo de sua vida é uma mistura de sucesso e infortúnio. Com o dinheiro recuperado, ele conseguiu criar laboratórios de pesquisa. Ele multiplicou invenções e registrou inúmeras patentes. Foram quase 300 patentes ao longo de sua vida. Ele foi o criador da tecnologia de raio-x e os primeiros controles remotos. Toda sua pesquisa o levou a uma invenção que seria sua ruína. Este foi o sinal de rádio. Mas o destino ainda pregou uma peça nele. De fato, ele foi procedido por outro inventor da Inglaterra. O nome dele? Marconi. Ele foi o primeiro a enviar uma mensagem transatlântica, usando 17 patentes de Tesla. O que levou a uma batalha judicial entre os dois homens. Este incidente é a causa da descida de Tesla ao inferno. Esta perda de patente do sinal de rádio o levou a sempre inventar. Mas essa obsessão o levava a abandonar os seus investidores. Ele se viu quase sem um tostão antes de sua morte. Mas muitas vezes surge uma pergunta na internet. Tesla tem uma ligação direta com a marca de carros elétricos. O nome Tesla recuperou um pouco a sua grandeza graças ao sucesso desta empresa. Ela não apenas assumiu seu nome, mas também assumiu a ambição de Tesla por seu desejo de mudar o mundo. Pois é amigos, nosso vídeo já está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Você já conhecia a história de Nikola Tesla? Deixe-me saber nos comentários. Acima de tudo, se inscreva, clique no joinha e ative as notificações para mais vídeos interessantes em nosso canal. Até breve no Atec PT! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho